Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje estou aqui para anunciar que saiu finalmente a data do lançamento do God of War Ragnarok e a sequência do God of War meio reboot lá, reboot, continuação, é tudo junto Da franquia aí que, né, é uma das maiores franquias do Playstation, né pessoal E está anunciado aí, vai ser dia 9 de novembro de 2022, então bem no finalzinho do ano ali Você vai ter um tempinho para jogar ali, vai dar para zerar até o Natal ali pelo menos, né Para você poder zerar e depois ir fazer as suas festas aí, né, não precisar ficar zerando durante as férias Mas está aí cara, está anunciado, eles lançaram apenas um trailer cinematográfico, tá Ele é legal ali, bonito, mostra ali o Kratos lutando junto com a Atreus, o Atreus um pouco maior já, né Igual a gente já tinha visto um pouco antes Mas está aí, não mostraram nada de novo, nada de empolgante em relação a gameplay, essas coisas Mas é legal, a gente já sabe, o primeiro jogo é muito bom, o segundo também é bem legal A única coisa que eu vou dar uma criticada, porque eu gosto de criticar esse jogo aqui, gosto de criticar os jogos no geral Na cinemática ali, os inimigos que eles estão enfrentando, cara Tirando óbvio que aparece, né, um lobo gigante, lá aparecem os inimigos maiores Mas a maioria dos inimigos parecem ser os mesmos inimigos do primeiro jogo, sabe Isso é um pouco triste, porque isso tem uma das coisas que foi muito, né, foi uma das piores partes do primeiro jogo É o fato de você não ter muitos inimigos diferentes pra você enfrentar É sempre você enfrentando o mesmo tipo de inimigo, o jogo inteiro praticamente, sabe Até os chefões, muitos chefões repetidos e tal E é uma das coisas que foi mais criticadas aí no jogo E não sei, né, de novo, isso é só um trailer cinematográfico, né A gente não sabe se vai ser isso, mas eu fico com o pé um pouco atrás, assim, se isso vai se repetir mais uma vez A gente vai ter mais um jogo com pouca variedade de inimigos Mas a gente tem que esperar até novembro agora pra ter certeza sobre isso Então, vamos lá, vamos esperar E agora eu quero saber de vocês Vocês estão empolgados com o God of War Ragnarok? Não estão empolgados? Você gostou do primeiro? Não gostou do segundo? O que você quer aí dizer pra gente? Pode deixar aí nos comentários Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também E aí Tchau Tchau Obrigado.